Alice, é claro que é difícil fechar essa conta, para tapar um buraco tem que sair esse dinheiro de algum lugar. Ninguém quer ceder, uma queda de braço enorme, a gente sabe que há um lobby muito grande em Brasília e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem entrado nessa disputa com o governo, apesar de aliados, mas há uma divergência em relação a essa taxação dessas empresas no exterior. Na verdade há muitas divergências. Houve a reunião de líderes, a reunião de líderes, é preciso dizer o seguinte, a maioria no colégio de líderes é do centrão, o centrão domina o colégio de líderes e o centrão que é comandado por Arthur Lira. Então a reunião do colégio de líderes tende a decidir o que o centrão quer. E o que o vice-líder do petista Lindbergh Farias me explicou o seguinte, a gente vai provavelmente aprovar o arcabouço fiscal aqui, mas vai pagar um preço muito caro, muito mais caro do que só as vagas no ministério, na reforma ministerial que o centrão está cobrando. O centrão deve levar pelo menos dois ministros agora e mais a presidente da Caixa Econômica. muito mais do que essas vagas no ministério, o centrão ainda ganha mais. Por quê? Porque nesse acordo tirou, por exemplo, o que você falou aí, a possibilidade de fechar o orçamento de 2024 com base na previsão inflacionária de metade do ano. Essa impossibilidade de fechar com base na previsão da inflação de metade do ano, ela vai custar 40 bi ao governo. O governo perde 40 bi de possibilidade de... Segundo os cálculos da Fazenda, daria 40 bi de folga para o governo trabalhar no final do ano. Dança esses 40 bi. Outra coisa, eles decidiram essa coisa das offshores. As offshores é um absurdo. Você cobra imposto de assalariado, imposto de renda de assalariado, imposto de renda das empresas aqui no Brasil, imposto de renda de todo mundo. Mas você não cobra imposto de quem leva o seu dinheiro para uma offshore. Offshore é uma gavetinha no paraíso fiscal. Você abre a empresa lá no paraíso fiscal, uma gavetinha, deixa a sua empresa lá, o seu dinheiro lá, o seu dinheiro roda no exterior e você não é taxado. Nem quando tira o dinheiro, não é taxado anualmente. É taxado só se o dinheiro entrar aqui que é taxado. Então, você fica... É uma empresa brasileira que não é taxada e o povão é taxado. É um absurdo. E isso daí é uma perda de 3 bilhões, segundo o cálculo da Fazenda sobre isso. Então, você já tem aí duas coisas. Tinha mais uma. O projeto de desoneração da folha de pagamento. Também vai ser ampliada a desoneração. Antes, você tinha 17 setores empresariais que seriam... Que seriam beneficiados pela desoneração da folha de pagamento. Mas no Senado se acrescentou a possibilidade de também as prefeituras... As prefeituras com até 142 mil habitantes, eu creio, pagarem menos a previdência social dos seus empregados. Isso vai tirar dinheiro da previdência social dessas prefeituras. Essa ampliação da desoneração, que é possível que ocorra na semana que vem, porque eles já apressaram a votação da desoneração para a semana que vem, também é outro prejuízo. Então, vai sair muito caro para o governo a aprovação desse arcabouço fiscal. Que é importante. É bom. Mas o Centrão está cobrando caro. É, e claro que caso não cumpra alguma promessa, né? Apesar de ser o Congresso que dá as regras do jogo, o ONU fica para o governo, né? Que fez promessas e não cumpriria. Por isso fica difícil, né? E tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir aprovar, né, Thales? Exatamente. Exatamente. O governo precisa dessa folga orçamentária, de dinheiro na caixa para cumprir o que ele planejou no início do ano, o que está planejado no próprio orçamento. No final, você acaba tendo um rombo fiscal, um rombo nas contas, e aí, com consequências para a economia, etc. e tal. Vamos ver, né? É isso aí. É isso aí.